Olá, hoje dia 28 de novembro de 2022, a Defesa Civil atualizou o aviso meteorológico em nível de aviso especial. Há um risco muito alto para ocorrências como alagamentos, deslizamentos e enxurradas nas áreas do Baixo Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Litoral Norte. Ao longo dessa semana, sistemas de baixa pressão que trazem umidade do oceano para o continente devem intensificar esse fluxo e aumentar as condições de riscos associados a deslizamentos e alagamentos em todo o litoral catarinense. A partir de hoje, segunda-feira, até a quarta-feira, dia 30 de novembro, as principais áreas sujeitas a movimentos de massa, alagamentos e chuva persistente e volumosa são a Grande Florianópolis, parte do litoral sul, Baixo e Médio Vale do Itajaí, Litoral e Planalto Norte. Nessas regiões, são esperados volumes de pelo menos 200 milímetros ao longo do período. A Defesa Civil reitera o acompanhamento dos boletins de previsão do tempo, dos avisos e alertas emitidos pela equipe via site oficial da Defesa Civil, SMS e nas mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós!